Estamos de volta com mais um vídeo do canal que te resume os últimos fatos automotivos aqui no YouTube e sem mais delongas vamos lá para a Europa porque o Dacia Sandero fechou o mês de ano inédito do modelo que foi lançado lá em 2008 bom o levantamento eu somente agora e curiosamente superou os números do Volkswagen Golf segundo colocado com 19.425 unidades vendidas e quem fecha o pódio é o Toyota Yaris com suas 18.858 unidades a lançada lá no ano passado a terceira geração do Sandero visa ser um veículo de baixo custo e aparentemente deu certo né visto que já lidera as vendas lá no velho continente construído na plataforma CMFB o Dacia Sandero 2021 não chegará ao Brasil como é vendido lá na Europa e sim melhorado pois é você não escutou errado não o nosso Sandero puxará mais para os lados do Clio europeu e será um pouquinho mais refinado e isso basicamente significa que o nosso Sandero não será tão acessível assim novidade né a Hyundai acaba de trazer mais detalhes sobre as mudanças para a linha HB20 2022 o que também inclui a antecipação do fim da oferta do motor 1.6 como eu já havia citado na última edição de sexta Fire aqui do canal bom com isso a gama a gama passa a ser composta somente por motores 1.0 seja eles aspirado ou turbo estratégia que já for adotado pela Chevrolet no país com a linha Onyx sendo assim sem a opção do 1.6 a gama tem a sua disposição motor 1.0 aspirado de até 80 Pocotós e 10,2 kgfm de torque além é claro do turbo de 120 cavalos e 17,5 kgfm de torque este que por sinal também passa a ser ofertado com câmbio manual de 6 marchas interessante isso hein bom por outro lado a Hyundai não disse nada sobre o aventureiro HB20X que ainda deve trazer o motor 1.6 debaixo do seu capô pelo menos enquanto existir no estoque outra mudança promovida pela Hyundai na linha HB20 diz respeito a nomenclatura das versões topo de linha do modelo que passou a se chamar Platinum e Platinum Plus já as demais mantiveram os seus nomes atuais até rimou apresentado na última quinta-feira dia 26 de agosto o Jeep Commander também teve a sua pré-venda iniciada no país no mesmo dia o primeiro lote com 500 unidades não durou muito não e esgotou apenas em meia hora obrigando dessa forma a marca abrir um novo lote desta vez com mil veículos só que esse lote também não durou muito tempo não aliás durou menos que o primeiro já que levou apenas 15 minutos para esgotar pois é o fato é que de lote em lote de acordo com a Stellantis em 6 horas o Jeep Commander contou com 2.800 reserva um faturamento de pelo menos 560 milhões de reais mas que também pode chegar a algo em torno entre 600 e 780 milhões dependendo é claro das versões né que foram reservadas e a pré-venda do SUV continua no hot site destinado a ele até o dia 7 de outubro e todos que fizeram reserva até a devida data ganharão as três primeiras revisões gratuitamente já as entregas dos lotes estão previstos para o final de outubro em diante apresentado no salão do automóvel de São Paulo de 2018 o Ford Edge ST chegava ao Brasil com uma proposta de SUV familiar com pegada esportiva esse inclusive foi o primeiro modelo da marca com a assinatura esportiva a desembarcar no país de baixo do capô do Edge ST estava o belo 2.7 v6 biturbo EcoBoost entregando 335 alasões e 54,5 kgfm de torque combinado sempre com a transmissão automática de oito velocidades e contração integral e com esse conjunto o modelo fazia do 0 a 100 km por hora em apenas 6.6 segundos bom três anos se passaram e o SUV com mais de 300 cavalos não aparece mais no configurador da marca no Brasil até poderia ser alguma atualização no site de alguma coisa assim do gênero entretanto a Ford confirmou oficialmente ao motor 1 que não venderá mais o modelo no mercado pois bem importado dos Estados Unidos o Ford Edge ST se despediu o tabelado a R$ 299 mil reais e aí vai deixar saudades ou não vai deixar saudades comenta aqui embaixo a sua opinião E restando praticamente três meses para o final de desse ano de 2021 a Jeep ainda deve apresentar mais mais uma novidade para o nosso mercado e não é o Renegade atualizado não e sim o Compass 4xe versão híbrida do SUV que chega importado da Europa para completar a gama da marca no país pois é já no caso do Renegade as mudanças se farão presente somente em 2022 e de acordo com o motor 1 o motor 2.0 turbo diesel o SUV será mantido mesmo representando pouco mais de 10% de suas vendas no país bom e com isso o SUV deve continuar sendo o único do segmento que oferece tal opção no mercado a dúvida que fica é se o modelo virar de 1.0 ou 1.3 turbo flex entretanto a minha fonte garante que a escolha será no 1.3 as mudanças serão aplicadas na linha 2023 do modelo que também deve apresentar novidades na parte interna e alguns detalhes pontuais por fora aguardaremos então as cenas dos próximos capítulos E sem fazer muito barulho a Volkswagen lançou no mercado a linha 2022 do Nivus modelo que em sua versão de entrada Comfort Line não oferece mais a central multimídia de série e sim como opcional em seu lugar onde deveria né ficar o equipamento ali no painel a marca traz uma tampa preta de plástico pois você quiser e para quem optar pelo item precisa desembolsar 1.830 reais já o carro em si parte dos 104.060 reais por outro lado a configuração passa a trazer de série o quadro de instrumentos digital com tela de oito polegadas já o topo de linha Highline segue sem novidades tabelado em 120.690 reais Ainda falando sobre a montadora a Volkswagen anunciou que não ofertará mais os modelos com câmbio manual em mercados da China Estados Unidos e Europa decisão tomada a fim de trazer economia no custo de desenvolvimento das mesmas o primeiro modelo a não oferecer a opção será a próxima geração do Tiguan em 2023 só que até 2030 nenhum outro modelo terá câmbio manual no seu catálogo Enquanto isso para o Brasil a estratégia também deve ser adotada só que não se preocupe porque não será tão cedo assim E com mais de 100 mil pedidos de reserva lá nos Estados Unidos a nova picape Ford Maverick já pode ser considerado um sucesso por lá e depois de muitas expectativas o modelo finalmente foi confirmado para o nosso mercado a informação veio direto do novo presidente da marca para o Brasil e América Latina durante uma entrevista para a Folha de São Paulo de acordo com o executivo a novidade chegará em 2022 importada lá do México e ainda acrescentou que o modelo já passou por testes no país onde inclusive impressionou bastante pela sua capacidade bom medindo 5 metros e 7 de comprimento e 13 7 de entre-eixos ao que tudo indica a configuração que desembarcará no país serão as versões equipadas com motor 2.0 EcoBoost de 253 cavalos atrelado à transmissão automática de 8 velocidades e tração integral lá nos Estados Unidos a picape é o modelo mais barato da marca custando a partir de 19.995 dólares mas como a realidade é que é outra né para o Brasil o seu preço deve romper aí facilmente a barreira dos 180 200 mil reais E aí curtiu então deixa seu like aqui embaixo esmaga o dedão faz o que você quiser mas não sai desse vídeo a claro sem deixar o seu gostei lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vive surgindo mundo afora de quebra me siga lá no Instagram porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo agora ficam esses outros vídeos clicáveis aqui do finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal e lá pelo mês de outubro novembro teremos bastante novidades por aqui então se inscreva já fica de olho é isso aí um grande abraço uma ótima segunda-feira aí para todo mundo um ótimo início de semana e até a próxima E aí